Fala galera, JuSubZero na área trazendo mais um vídeo para o canal Tutodons e no vídeo de hoje estarei ensinando para vocês a como utilizar o software JPEG Mini Pro. Lembrando que com esse programa você pode reduzir o tamanho de uma imagem em até 90%. Isso é útil para que vocês além de recuperar espaços perdidos no HD você também pode enviar a imagem por e-mail de uma forma bem fácil, já que ela não vai ter peso algum. Algumas imagens são tão pesadas que contém até 50 megabytes. Isso mesmo, já vi imagem com 50 megabytes e como esse programa vai facilitar a sua vida e também você não vai perder qualidade alguma de suas imagens. Eu tenho aqui uma pasta com o nome de cruzeiro, com ela tem várias subpastas aqui, beleza? Com fotos, cada uma dessas partes aqui tem várias fotos. Então vamos lá, o programa já está aberto. Aqui em cima ele vai te mostrar para sempre aqui o tempo, a quantidade de espaço que você recuperou no seu HD. Então esse tempo aqui não tem como tirar mais depois que ele é utilizado. Eu vou dar uma propriedade aqui só para mostrar o espaço que essa pasta está ocupando. É uma pasta bem pequena, tem aqui 47,4 megabytes apenas. Então, para estar já recuperando o espaço necessário através dessa imagem, eu vou simplesmente arrastar ela para cá. Mas antes eu quero mostrar algo aqui. O padrão, o padrão, o programa vai salvar as imagens originais, as imagens já modificadas em cima das imagens originais. Ou seja, ele vai remover as originais e vai colocar as novas imagens. Se você quiser que ele salva as imagens convertidas, se você tiver alguma dúvida, se vai ficar bom ou não, você pode estar mudando aqui. Então, as novas imagens, as imagens editadas serão salvas aqui. Vem aqui, exportar. Aqui você pode estar procurando uma nova pasta ou criando. E ele vai salvar as novas imagens nessa nova pasta. Eu não gosto, eu gosto já que ele salva, remove as imagens originais. Então, eu vou dar um aplique, deixar o jeito que está. Eu vou simplesmente arrastar a pasta para cá. Ele vai me informar aquilo ali que eu acabei de explicar das imagens. Ele vai falar que ele vai remover as imagens originais. Beleza? Eu vou marcar esse quadradinho e vou dar um continue. Ele é bem rápido. Dependendo da quantidade, óbvio, vai demorar um pouquinho. Tem várias fotos aqui. Então, eu vou pausar a gravação do vídeo, tá? Prontinho, pessoal. Ele já fez todo o procedimento. Eu recuperei apenas 5,57 MB nessa pasta. É uma pasta que contém imagens já convertidas por ele mesmo, tá? Por isso, não recuperou muita coisa, não. Mas se as suas imagens forem grandes, você vai ver a quantidade de espaço que você vai recuperar no seu HD. Lembrando que esse programa não é grátis, ele é pago, mas você pode estar baixando uma versão de avaliação aí, para que você possa comprar ele aí no futuro. Recuperar alguns espaços, até 100 MB. Beleza? Pode estar baixando gratuitamente. O link de download estará na descrição do vídeo que você está vendo agora. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e fui!